Fala galera, Jojo Nari aqui, vou tá trazendo mais um vídeo pra vocês, vou tá fazendo um beat aqui estilo Sidoca, tá ligado? Olha pra clean, mano. Então, vamos lá. Peguei esse riffzinho aqui, um anime mesmo, pra não tirar tanto tempo do vídeo. Isso é muito bom. 7% Isso é um beat 5 Vou até meter em tripla Aqui eu clico no piano roll Ctrl A 3 beats Deve estar tudo Caralho Pinta tudinho aqui So is that a Z or not? Pô, olha que brabo, só com essa olhadinha, com cabelo pra caralho Pô, olha que brabo, só com essa olhadinha Oh, God Oh, God Esse Hero 8 aqui vai ficar massa Mano, uma dica pro Hero 8 é sempre apertar aqui, ó, pra cut itself Porque aí você corta a frequência, tá ligado? Então a frequência não fica crashando, mano Vou tirar esse looppoint E ó, também é tunar seu Hero 8, mano, então sempre verifica o tom que ele tá Tá, você vem aqui, detect pitch Ó, esse aqui tá certinho Porque até aqui ele tá certo, de acordo com as nossas no piano Tchau, tchau 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 Caralho 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 Então o que eu curto mano do kit do vó, tamo junto vó O que é quebrado demais Bom, agora eu só vou dar uns toques finais, mas a melodia já é diferenciada. Bom, agora eu vou dar uns toques finais, mas eu vou dar uns toques finais. Bom, agora 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 eu vou dar uns toques finais. E aí Música Mano eu vou criar uma 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 automação aqui Pra Diminuir a velocidade Música 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 Bom galera, vou só arranjar o beat aqui mano E é isso aí velho Se inscreve no canal, segue lá no Instagram mano Music by Jojo Comenta aí embaixo mano Dá like no vídeo, comenta qual Artista que você quer que eu faça Outro beat E Tamo junto, é nóis Qualquer coisa mano, só pergunta aí nos comentários que eu vou estar Respondendo fi E é nóis, tamo junto aí seus patek Falou Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.